Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacacefifa, estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente, Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala, galera! Eu sou o Cacá, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada! Premiação Futschampas! Onde ficamos? Ouro 3, Ouro 2? Eu nem lembro! Só lembro que a gente estava jogando de Bogotá! Pesadaço, Jesus amado! Pensa num jogo pesado, num jogo com delay! Ouro 3? Ouro 3 é vitória! De novo, segunda semana com Ouro 3! 30 mil moedas, 2 mega pacotes, 1 pacote de jogadores raros! Player Pick, 2 mil pontos de classificação! É, vou meter uma música de Fifa aqui! O delay me persegue! Por onde eu jogarei? Por onde eu mudarei? O delay me persegue! Dá pra fazer uma musiquinha da hora, hein, mano? 2 mega pacote raro e 2 mega pacote, rapaziada! É isso aí! Tem que abrir tudo hoje! Tem que abrir tudo hoje! Porque a gente precisa terminar o Zambrota, mano! Precisa terminar o Zambrota, velho! Que totes é melhor que o Zambrota! Difícil, parceiro! O Zambrota é uma pica de tataruga ninja! Pica de batata doce! Vem, Sante! Eu invoco Sante Max! Vem, garoto! Vem, poupai! Vem! Vem, Arya, mano! Bom dia, papai! Bom dia! Ela fala igualzinho, mano! Bom dia! Bom dia! Bom dia! É! Mano, olha esse bigode, rapaziada! Agora que eu vi! Olha a cara desse maluco, desse Jester Chair! Jans... 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 Como é que fala isso? Jans... 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 Olha a cara desse maluco, mano! Mano, que cara de doido, filho! Tá maluco, mano! Quase, hein, rapaziada! Passou perto, mano! Foi quase! Vou invocar pela segunda vez! Sante Max! Vem, gatão! Porra, de novo, irmão! De novo! Já não escolhi você lá, cara! Seferovic! Paredes, rapaziada! Paredes, mano! Pra quem começou agora a tirar paredes, pô! Cartassa no DME, mano! Cartassa! Combatividade 92, mano! Cê é louco! Não pega ninguém! Três dedos! Boa carta! Nota alta! Só que eu falo que é média média! Premiação, ó! Partiu o pack e a gente não pode dar chance pra IA, né, rapaziada? A gente já deu muita chance! Já demos muita chance! E agora eu vou bugar um atrás do outro, né, mano? Dá uma bugada atrás da outra! Não pode dar chance pra IA! Ela gosta de tudo aí, mano! Tem que arregaçar! Ó, rala! Toma! Bateu igual! Voltou! Pau! É no mínimo 8.3, mano! É no mínimo 8.3! Eu avisei! Eu avisei! Peinei! Que nem, mano! Nem o all-out foi, velho! Alã, mano! Tá bom! Tá bom! Faz água, Kakás! Vende tudo e gasta em Icon! Querem que eu faça um Icon hoje? Cadê o óculos, Kakás? Isso é verdade, mano! Cadê meu óculos? Bateu igual! Voltou! Toma! É no mínimo 8.3! E agora é o all-out! Se preparem, rapaziada! 8.3 de novo! Eu tô falando! É no mínimo 8.3, mano! França! PE! Do Barça! Tem belê, mano! Negociável, né? Tem belezinho! Saudades! 50 minutos de caça... De caça... De caça... De caça... De caçada! O bug tem que ser... Mano! Tum, tum, pá! Tum, tum, pá! Tum, tum, pá! Tum, tum! Acaute! Meu Deus! Vamos! Vamos! Vem, Ney! Ah, não, mano! Ah, não, velho! Ah, não, mano! Não, velho! Tô chamando o Ney, mas não vem, mano! Tô chamando... Como é que o negócio tem esse acaute, velho? Macarta 8.4, pô! Pô, tá na hora dos caras, né? O Arthur já é bem famosinho, né, meu? Pra meter a cara dele no FIFA, né, meu? O cara não tem scan, velho? Agora que eu vi, mano! Ixi! Quando dá de primeira assim, velho! Vem, Gatron! Ah, que isso, hein, meu? Opa! Seleção da semana, hein? Argentina! Volante! Paredes, velho! Paredes! Paredão, mano! Paredes! Uns 30k, né? O problema é que é... Inegociável. Eu acho que é inegociável. Nossa! Salão, Salão e Gabriel Jesus. Pequizinho bom. Tiramos o Rodrigão também, do Santão aí, ó. Pequizinho bom. Hype das 14! No dia 15 do 4. Vamos ver se tem alguma coisa, algum DM, algum anúncio de alguma coisa a mais. Não tem nada. Não tem tela nenhuma. A nossa premiação está aí. Gianluca Zembrota. Vamos ver aqui. Estamos terminando o Zembrota. Vamos terminar o Zembrota hoje, né, rapaziada? Nesse episódio aí. Das 14 horas. A Paneca. Justi, Mbappé. Grandes confrontos. Grandes confrontos de novo. O que saiu hoje, rapaziada? Foi os Grandes Confrontos? Renato Sanches. Melhoria de Ídolo Prime. Saiu ontem. Ah! Saiu o uniforme Playstation School Cup, rapaziada. Olha aí, ó. O uniformezinho bonito, hein? Pegou o Zegar Terra 5. Oru 1. Traslamento 30. Tá safe. Foi ontem? Desculpa. Foi ontem. Nós não comentamos. Não saiu absolutamente nada. Certo? Objetivos. Ordenar por novo. Estrelas de Prata também era de ontem. Os Férias de Prata também. E o Weekend League Plus também. Ah! Saiu os objetivos diários. E no Marcos? No Marcos. E no Marcos. Não tem absolutamente nada também, rapaziada. Pode prosseguir? Sem medo, GG? Manda. Tá mandado. Zambrotinha vai mandar o fake. Já mandamos bem ainda. Lembrando que no último pack do Zambrota, tiramos Hazard. E nesse agora... Pogba. Pogba, If. Seleção, hein? Ou não? Caraca, botengue. Primeiramente, boa tarde. E segundo... Inaki Williams, vale comprar o Footburfder? Pô, comprar... Comprar é foda, hein? Sinceramente. Gianluca Zambrota. Chegou o monstro. Isso aí, agora... Agora o nosso time vai começar a brincar, hein? Chegou o monstro. Chegou o monstro. Quanto custa esse Zambrota? Zero pratas. Eu só comprei o Chesney. Não pergunta quanto custa não, porque não vale a pena gastar dinheiro nele. Transforma as cartas do clube nele. Nunca pega DME e põe dinheiro, rapaziada. Põe cerca de 30% do DME em dinheiro. A maioria dele tem que vir de recursos não monetários. O que poderia ser feito aqui pra melhorar esse time? Lembrando que temos 1 milha e 200 em caixa. Sabe o que poderia fazer? Tirar o Manri. Colocar o campo e ver o geladeira. O geladeirão aqui, filho, vai passar a gira nos caras. Depois arruma o time. Agora qual é o que posso fazer esse time piorar? Calma, pô. Deixa eu ver só aqui. Rapidinho. Quanto tempo falta pro Ascensio? Se o Ascensio terminar hoje, ferrou. Quantos dias faltam pro Ascensio, rapaziada? Vocês têm noção? O Ascensio vai ficar um bom tempo aqui, não vai, não? A gente não precisava dele pra agora, correto? Quanto tempo o Ascensio vai ficar aqui, vocês sabem? O Body Type do Neres acha que é o Leon. Vocês sabem, rapaziada? 21 dias, será? 21 horas? 5 dias? 12 dias? Ele não tem nada aqui, ó, falando. Triângulo? Não, mano. Não tem nada falando dele aqui, ó. 12 dias? Não tem nada. Todos têm dias. Ele não tem dia. É até acabar a temporada esses jogadores, não é? Ou seja... Tem 21 dias pra fazer o Ascensio. Então, cara, na boa, ontem eu meti 16 horas de live ontem, 16 horas de live. Hoje a gente já deu risada, mano, zoou. Já fiz 3 horas de live. Eu tenho que fazer 8 horas de live por dia. 16, 17, 18, 19. Então... Tô com 3 horas a mais. Em um dia, eu já trabalhei pelos 2 dias, né? Então, mano, eu acho que, velho, dá pra gente fazer alguma coisa e se divertir aí. Aproveitar que o FIFA tá pra isso. Não tem conteúdo. Hoje também não saiu conteúdo de novo. O time que a gente vai pra WL. Se tudo der errado, é esse. Claro que eu vou tentar melhorar o Neto no gol. Claro que eu pegar o Courtois. Eu acho que é um bom time, Cristiano. Todo mundo reclama que eu não jogo com ele. Ele vai jogar o Velo, meio campo aqui com Vidal e Paulinho. Mano, os caras são muito brabo. O Ronaldinho, endgame. Nedved, craque da bola. O Neres vai estrear. Diego Carlos vai estrear. O Paulo Otávio joga de boassa, mano. Nossa, tranquilo joga esse Paulo Otávio. Zagueirinho com 90 de pace. Tem boa noção defensiva. Ágil, bastante equilíbrio. Combatividade, ok. Fôlego bom. 5 de finta. Dá pra meter elástico ali na ponta, jogar com os caras. E o passe dele? Deixa eu ver o passe dele. Ah, mediano, passe. Crieza horrorosa, mas pô, o cara é lateral. Diego Carlos tem um bom pace. Bom jogador de sombra. 93 de aceleração. 91 de pique. 93 de noção defensiva. 99 de interceptação. Tem força, tem boa combatividade. Bom zagueiro Diego Carlos, rapaziada. Pato de pé ruim pra sair jogando é muito bom. Zambrota vai estrear também na lateral. Eu acho que é um time bacaninha aí, beleza? E fora que a gente tem ainda bastante carta investida. 8-5, 8-4. Nosso time tá começando a se formar. Valeu por mais um episódio aí do Brunzel Pro. Nos vemos em Bogotá. Começando sabadão a WL. Beijão e foi. Fala galera, eu juntamente com o Vitão trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês.